Música Tira o ciúme do meio do teu corpo, Pai. A palavra é de quem o Senhor mostra, Pai. A obra é tua, Senhor, Rei da Glória. Cobre nós com teu sangue, Senhor. Usa de quem o Senhor quer, Pai. A obra é tua, Senhor, Rei da Glória. A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar um vídeo hoje, irmãos. Este vídeo estava aqui guardado, irmãos, e eu fiquei de fazer uma matéria sobre este vídeo. O qual, irmãos, eu vi este vídeo umas 5, 6 vezes, e para a gente analisar juntamente com a nossa querida Irmandade. Irmãos, eu quero crer, né, que o mal já está entrando dentro da igreja. Um lugar onde nós vamos para buscar a Deus, para louvar a Deus, irmãos. Infelizmente, outras pessoas vão ali, irmãos, para tumultuar. Isso mesmo. Isso nós chamamos, né, de pessoas que já perderam a essência, né, de servir a Deus, de sentir Deus, de conversar com Deus. Traduzindo, perdeu a espiritualidade. Irmãos, este vídeo que vocês vão ver agora, nós vamos analisar eles, né, Mas, avisando a nossa querida Irmandade, Quando isto acontece, sempre acontecia, hoje em dia já não acontece mais. Mas, antigamente, acontecia muito disso. Veja bem, quando uma pessoa levanta para pregar, E essa pessoa, o cooperador, que é o cooperador ali, da comum, O cooperador da comum, responsável, Percebe que essa pessoa, que sempre levanta para pregar, Prega coisa que a igreja fica ali, irmãos, Achando que vai acontecer e não acontece. É, resumindo isso, eu quero, eu quero procurar um outro jeito para explicar para vocês, Mas eu vou direto ao assunto, né, Pessoas que levantam para pregar fantasias, Pessoas que começam a pregar coisas em que não vai acontecer. E como o culto é guiado pelo Espírito Santo, Cada um que vai ali está, desde o começo, pedindo uma resposta para o Senhor, né, irmãos? E o cooperador, ele tem que estar ali na frente, ele tem que disciplinar mesmo, né? Mas, irmãos, hoje em dia, é difícil, né, um cooperador chegar e fazer isso. Eu creio que nem pode, né, fazer isso hoje em dia, Que cabe a processo, né, irmãos? O que tem que chegar é falar para o irmão antes, né, antes de levantar. Mas, como que tem pessoas que não estão nem aí, né, Ele, então, levanta, tem uns que ainda levam caravana para a igreja, De pregadores, e que, irmãos, são profetas, profetas, entre aspas, né, Aqueles que gostam de ir para as casas dos outros, profetizar, tocar violão, né, Tem uns que tocam violão, irmãos, até é bonito, Mas tem uns que são metidos a profeta, e tudo para ele, né, Eles tudo, eles estão ali falando o que vai acontecer. A gente viu um punhado aí, que já não está mais dentro da congregação, Que sempre fazia isso, e hoje, né, ao contrário, Eles não estão na congregação e ainda fala mal da obra de Deus, né? Para eles, o culpado não são eles, né, Por ter feito as coisas do jeito, da maneira deles, né, A gente viu um monte aí, né, que se chama-se profeta, grupo de oração, E na realidade, quer ser aí, vamos colocar a irmandade como, Eu vou usar um termo aqui que não se usa, né, Pregadores Caixa 2, você sabe o que é Pregadores Caixa 2? É um grupo de pessoas que quer ser paralelamente ali, Igual com o operador, mas fazendo as visitas, E profetizando e pregando nas casas, O qual o ministério também sempre esteve de olho, né? Irmãos, vamos colocar esse vídeo? Vamos analisar esse vídeo juntamente com a nossa querida demandade, Para que não, quando a nossa querida demandade ver um vídeo desse, Não achar que está sendo bagunça na congregação, Como colocam por aí, né? Porque, com certeza, acho um vídeo desse, E vai falar que a congregação está uma bagunça, E mais, o que vai chamar a atenção da querida demandade, Que vai chamar a atenção nossa, Para nos abordar, Não é nem o cooperador levantando para pregar, Não, o cooperador não, o irmão, não sei se, Não deve ser o cooperador, deve ser o irmão de banco, Levanta para pregar, E o cooperador barra ele, não deixa ele pregar, Isso daí é comum, já vi acontecer, Mas, não é nem com o cooperador que nós vamos abordar, É sim com um pai e um filho que está sentado no banco, Que atrapalhou o culto, Isso mesmo, Isso daí é crime, Milipédio, Não pode atrapalhar um culto religioso, Vamos ver o vídeo, Tire o ciúme do meio do teu corpo, A palavra é de quem o Senhor mostra, A obra é tua, Senhor, Rei da glória, Cobre nós com teu sangue, Senhor, Usa de quem o Senhor quer, A obra é tua, Senhor, Rei da glória, Para mandar a gente entender, Aí foi um culto, E que chegou na hora da palavra, Alguém levantou para ler a palavra, E foi barrado, O cooperador chegou ali, E mandou ficar em paz, Já ouvi vários tipos assim, E as pessoas que levantavam com a palavra, Irmãos, Nas igrejas que o vi, Eles sempre levantavam para pregar fantasia, E para prometer coisas, Que o povo jamais iria receber, Como assim pregar? Ele pregava pela carne, E fazia ali aquele barulho, Aquele barulho, E como o cooperador ali, Vamos supor, O cooperador está na igreja, Ele vai oferecer para os demais de ministério, Que está ali à frente, Como na Assembleia de Deus, Que tem os pastores ali, Cada um tem a sua vez de falar, O pessoal lá da, Lá da, Está sentado nas cadeiras, Não vão levantar e pregar na frente do pastor, Mas na congregação, Irmão, É assim, E aqui, No Paraná, Irmãos, Tem algumas comuns, Em que nesta parte, Quando o cooperador vê, Que o povo, O músico, Algum irmão é de bom testemunho, Não é aqueles irmãos, Que gostam de pregar a fantasia, E que Deus usa, Eles dão até, Uma liberdade assim, Ó irmãos, Aquele que tiver a palavra, Que Deus revelar, Até o irmão infantiza bem, Porque é uma responsabilidade, Se levantar na frente do povo, E falar que Deus mandou, Usando o nome de Deus, Irmãos, Aí você está falando, Né, Representando ali, Deus usando a sua boca, Se Deus não te deu, Deus vai pedir conta, Para você, E tem muitos irmãos, Que levantam, Passam do horário, E pregam, Coisas, Inadequadas, Irmãos, São, Esses, Que quer ser cooperador, Quer ministério, Né, Eles fazem, Esse tipo de coisa, Né, Eu, Desde quando, Eu congrego, Na congregação, Aqueles, Que eu vi levantando, São tudo pessoas, Complicadas, Porque já levantou, Irmão de banco, Evangelista, Né, E Deus usa de quem ele quer, Deus usa de quem ele quer, Mas já tem, Aquelas, Figurinha carimbada, Irmãos, Que o próprio cooperador, Que está ali, Na comum, Sabe, Conhece, Né, Para vocês terem ideia, Irmandade, O que está acontecendo, Nesse final de tempo, Tem um cooperador, Que se, Passando, Tem um irmão, Melhor dizendo, Se passando, Para o cooperador, Querendo atender, Os cultos, Né, Numas igrejas, Só que quando ele vai, Apresentar a carteirinha, É uma carteirinha, Vencida, E não é, Nem do cooperador, Fício ministerial, É, De cooperador de jovens, Vencida, Há, Tanto tempo atrás, E os irmãos, Já estão, Já, Vendo, E que, Essa pessoa, Não tem mais liberdade, Já deve ter, Saído, Do seu cargo, E, Irmãozinho, Quer pregar, Por esse mundo, Afora, Aí, A responsabilidade, De uma igreja, Em que congrega, Ali, Precisando, Ouvir, A palavra de Deus, Às vezes, Né, Irmão, Se depara, E o cooperador, Assim como o porteiro, Está na porta, Ali, Como o anjo de Deus, Para guardar, Né, Ali, Para ver, Quem entra, Quem sai, O cooperador, Ele, Ele é o que toma conta, Da, Da igreja, Ali, Né, No modo de dizer, Da obra de Deus, Naquele local, Ele foi levantado, Naquele local, Para tomar conta, Da obra de Deus, Ali, O papel do ancião, É para tomar conta, Da obra, De Deus, Ali, Regional, O ancião, Regional, Cooperador local, Né, Irmãos, E, Vamos ver, O que vai acontecer, Mas, Irmãos, Esse fato, Do irmão levantar, E o outro irmão, Não dar, A liberdade, Para ele, Também, Já aconteceu, Uma vez, Só que eu vi, Em que, O músico, Levantou, Com a palavra, O músico, Não tinha, Mal testemunho, O músico, Tinha, Bom testemunho, O músico, Levantou, Com a palavra, E foi barrado, O músico, Voltou para o seu lugar, Ficou abatido, Cabeça baixo, No outro culto, O músico, Levantou de novo, E aí, Foi, Dado-lhe a liberdade, De pregar, E a igreja, Recebeu, Irmãos, Não é que eu acho, Nós temos certeza, Que Deus, Cobrou, Daquele cooperador, E falou para ele, Eu tinha dado, A palavra, Para o músico, Você barrou, Você barrou, Né, Porque o músico, Quase não levantava, E o cooperador, Sim, Deu a liberdade, Tanto que o cooperador, Falou até uma coisinha lá, É que depois, Eu quero entender, Que foi para ele, Não passar do horário, Irmãos, Porque se vê uma visita, No local, A visita, Se acabar, Fora do horário, O cooperador, É que vai ouvir, O cooperador, Fica aprovado, Vamos ver o restante, Que nós vamos abordar, Outra coisa, Essa parte do cooperador, Que levanta aí, Do irmão, Que levanta aí, O outro irmão, Não deixa de atender, Isso daí, É, Não acontece mais, Só, Que antigamente, Acontecia muito, Mas o que nós vamos abordar, Nesse vídeo, É outra coisa, Não é nada disso, É referente a isso, É outra coisa, Que a gente vai abordar, Vamos lá, A obra é tua, Senhor, Rei da glória, Cobre nós com teu sangue, Senhor, Tira o ciúme, Senhor, Rei da glória, Tira o ciúme, Senhor, Da tua obra, Pai, Tira o ciúme, Da tua obra, Pai, Tira o ciúme, Da tua obra, Senhor, Epocrisia, Senhor, Rei da glória, Misericórdia, O homem quer mandar na tua obra, Pai, Lê da carne, Lê da carne mesmo, Lê da carne, Lê da carne mesmo, Lê da carne, Lê da carne, Lê da carne, Vocês perceberam, Que quem atrapalhou o culto, Quem atrapalhou o culto, Não foi, Esse previsto que teve, Do cooperador, Não deixar o outro irmão pregar, O outro irmão até que foi sentar, Se ficou chateado, Logicamente, Passou vergonha, Depois os dois, Até ali, Se conversam, Né, Mons, Creio que entraria até o ministério, No meio, Mas, Irmãos, Vocês podem ver que começou o culto, A Irmandade estava ali, E clamando, Para que nessa hora, Que é a hora do presente, É a hora da pregação, É a hora que Deus vai falar com cada um, Né, Houve aquele imprevisto, Ou o irmão que foi, Levantou, Para pregar, Foi sentar no seu lugar, Sem, Né, Falar nada, Até ali, Estava sossegado, Né, Mas, O que estava agitando, Era alguém que estava com o seu filho ali, Dizendo assim para o cooperador, Lê agora pela carne, Mas, Quem é ele para falar para o cooperador, Lê pela carne, Se ele estava, Ele não estava em comunhão, Quem não estava em comunhão, Era este senhor, E ainda colocou o seu filho, Para repetir o que o pai fala, Imagine, Irmãos, Imagine, Viripédio, Irmãos, Religioso, Isso é crime, Atrapalhar o serviço, De, 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 De culto, Irmãos, Isso é crime, Está na constituição, Procure que está na constituição, Não pode, Esse, Esse, Vou falar irmão, Né, Estava ali, Atrapalhando, Porque o irmão lá, Vamos ficar, O cooperador pede, Vamos ficar em comunhão, Quer dizer, Até ali, O culto já, Já estava meio, O irmão já estava meio, Até o pregador, Já estava meio desconcentrado, Porque, Tinha que esperar a revelação, E tudo que ele fosse pregar, Ali, Iria, Ali, Iria ficar meio difícil, Para ele pregar, Né, E esse senhor, Esse rapaz, Né, Que passa por irmão aí, Estava, Atrapalhando, Falando alto, Tirando a comunhão, De quem que iria ouvir, Quer dizer, Neste culto, Podemos falar, Ah, Vamos resolver depois, Mas, Quem sobressaiu mais, Nesse culto, Que tumultuou, Não foi o cooperador, Não deixar o outro, Ler, Ficou tudo em paz, Né, Entre aspas, Mas, Foi este, Que estava no banco, Que já estava ali, Com sede, De vingança, Já estava ali, Tomado, Né, Por alguém, E clamando, O sangue do senhor Jesus, Em vão, Irmãos, O sangue do senhor Jesus, É a última, O último, O último, Bala do cartucho, Que nós temos que usar, Nós vamos usar, O senhor Jesus, Cobra, Irmãos, Com teu sangue, Em caso extremo, Irmãos, Não assim, Ainda para, Pirraçar, Para tirar, Comunhão da igreja, Vamos ver o restante, Lê da carne, Guerreiro, Lê da carne, Lê da carne, Lê da carne mesmo, Lê da carne mesmo, Guerreiro, Tira o ciúme, Senhor, Rei da glória, Cobre nós com teu sangue, Senhor, Tira a hipocrisia, Senhor, Tira o ciúme, Tira a hipocrisia da obra, Repreende, André, Repreende, André, Tira o ciúme da tua obra, Senhor, Tira o zebu, Senhor, Tem misericórdia, Pai, Tem misericórdia, Isso, Tem misericórdia, Cobre nós com teu sangue, Senhor, Usa de quem o Senhor quer, Senhor, Cobre nós com teu sangue, Senhor, Tira a carne do homem, Senhor, Tem misericórdia em nós, Senhor, Na carne, Tem misericórdia, É mentira, Lê a Bíblia, O irmão aí queria ouvir a pregação da boca do que levantou, Hoje em dia está assim, irmãos, Escolhendo quem prega, Escolhendo qual livro e como prega, É achando erro em tudo, Quando nós falamos aqui, Em que chegaria dia, De arrancar as escrituras das nossas mãos, Não é literalmente pegar as escrituras, O governo, Falar, Quem pegar com a Bíblia na mão, Nós vamos prender, Então devolva a Bíblia, Não é isso, irmãos, As pessoas escolhendo o que quer ouvir, E quem tem que pregar, A obra de Deus é livre, Irmãos, É livre, Para Deus usar de quem Ele quer, Né, Pelo que deu para perceber aí, Foi o que aconteceu, Foi isso, O cooperador, Deve ter barrado o irmão, Pelo fato do irmão ter pregado outras vezes, Né, Ter pregado outras vezes, E, E o cooperador ali viu que, Ou passou do horário, Ou foi pregado uma coisa que, Não tinha nada a ver, Deixou a igreja abatida, Mas, Como eu já disse, Quem atrapalhou o culto, E tumultuou, Estava sem comunhão, Esse rapaz, Com seu filho, Coisa bonita, Falta, De respeito, O irmão falando, Cometendo vilipédio, Contra o culto religioso, Né, Irmãos, Irmãos, Por que eu coloquei esse vídeo aqui? Porque, Irmãos, Nós vamos, Ver coisas, Nós vamos, Ver coisas, Irmãos, Tudo que for, Para atrapalhar, A obra de Deus, Irmãos, Vai acontecer, Mas, Nós temos que estar firme, Irmãos, Firmes no Senhor, Ah, Ouviu a pregação, Ouviu a palavra de Deus, Não deixa que ninguém a tome, Irmãos, Não deixa que outras pessoas, Que não estavam no culto, E que, Que, Que na realidade, Chega na internet, Aí, Monta o canal, Pega as pregações dos irmãos, E vai pregar do jeito que ele quer, Ele nem sabe, O contexto do dia, Ele nem sabe, Quem é que estava precisando ali, Né, E que, Ele nem, Nem sabe, Pega a pregação, E começa a desfalar, O que o servo de Deus pregou, Para que, Deixe o povo, Né, O povo que eu digo, Nossa querida imandade mais antiga, Né, Sabe, Mas, Os que são novos ainda, Com a mente abrindo, Né, Os que não são nem convertidos ainda, Fica na dúvida, É, Fulano de tal falou isso, Eu acho que ele está certo, Mas na realidade, Irmãos, O que a gente sempre fala, O que sai ali no púlpito, Por mais que o homem suba ali, E tente falar da própria carne, Irmãos, Deus cumpre, Nem que Deus peça a conta, Para que, O que ele pregou, Mas, Deus cumpre, E o que sai dali, Porque o culto, É aberto em nome do Senhor Jesus, Irmãos, Em nome do Senhor Jesus, Vamos ver o restante desse áudio, O cara está na justiça, O cara está na justiça, O cara está na justiça, Isso é mentira, Está cheio de beão nas costas, O vídeo dele está muito famoso na internet, CCB, A casa caiu, Começando a comunhão, Amém a Deus, E pica, Abriu a porta da barata, Tira o ciúme da tua obra, Pai, A hipocrisia, Pai, Tira o ciúme, Senhor, Rei da glória, Isso, Grita, Tira o ciúme, Tira a corrupção, O beão nas costas, Pai, Dá o dom da ficha limpa, Senhor, Rei da glória, Amém, Senhor, Amém, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Olha o linguajar desse rapaz, Está cheio de beão nas costas, A casa caiu, Parece que eles repetem a mesma coisa, A bomba estourou, A casa caiu, Falou mentira, Só eles falam a verdade, Só eles têm a verdade, Né, irmãos? E uma, Falar isso, Sem provar, Tem que, Né, Falar que o servo de Deus, Tem beão nas costas, Aí a criança, Até a criança, Está no processo, Vê como que são as coisas, Irmãos, Né, Vê como que são as coisas, Vê como que é, Agora falando, Usam este vídeo, Usam, Para fazer vídeos assim, Para dizer, Que a congregação, Está numa bagunça só, Mas, Quem tumultua, Esses cultos, São, Esses tipos de pessoas, Que querem o mal, Da obra de Deus, E querem ali, Denegri, Jogar pedra, Na obra de Deus, Irmãos, Eu aqui, Eu aqui, Não estou falando, De pessoas, Talvez, Este cooperador, Ele, Por não deixar o outro, Ler a pregação, De repente, Pode ser até isso mesmo, Ciúmes, Pode ser aquele cooperador antigo, Que tem o púlpito, Amarrado nas costas, Como diz, né, Que não deixa ninguém levantar, Só ele que tem que atender o culto, Só ele que tem que pregar, Isso daí existe também, Eu não estou falando, Disto, O que eu estou falando, É dessa pessoa, Com o filho dela, Dentro da igreja, Tumultuando, Tirando a comunhão, Com certeza, Tinha a imandade ali, Clamando a Deus, Que chegou ali, Para louvar o culto, Acha que Deus, Ficou feliz, Que esse irmão, Falando esse tipo de coisa, Esse irmão saiu da casa dele, Ficou falando, Esse tipo de coisa, Ele deve ter, Saído pior do que entrou, Não alimentou nada, Irmãos, Foi ali só esquentar banco, É o que está acontecendo, Em uma igreja, Em uma comum, Irmãos, Por isso nós temos que tomar, Por que eu estou fazendo esse vídeo, Irmãos, Por isso nós temos que tomar cuidado, Irmãos, A gente já conhece, Os irmãos, Da nossa comum, Já sabemos quem são, Um por um, E sabemos quem são, Aqueles, Que tem o amor no coração, Aqueles que servem a Deus, Juntamente a nós, E nós também, Sabemos, Quem são aqueles, Que vão ali, Só para achar o erro, E vão ali, Esquentar banco, Estou falando português, Claro, Vai ali, Para quando acabar o culto, Falar mal do cooperador, Falar mal do testemunho, Tira sal do porteiro, Irmãos, Eu já convivei, Irmãos, Até, No meio da administração, De uma igreja, Isso eu estou, Eu não estou falando, Da obra de Deus, Irmãos, Que eu estou aqui, Em defesa da obra de Deus, Eu estou falando de pessoas, Pessoas, Pessoas erram, Pessoas, Às vezes, Estão no lugar errado, Às vezes, Às vezes, Não é para ele estar ali, É para estar outra pessoa, Com amor no coração, Para trabalhar para o Senhor, Até no meio ali, Da administração, Tem pessoas ali, Com pensamentos diferentes, Daqueles que vão trabalhar, Ali na administração, Vão trabalhar na obra de Deus, De coração, Com amor na obra de Deus, Nossas irmãs na cozinha, Nossas irmãs limpando a igreja, Com aquela alegria, Com aquele prazer, Irmãos, Deixa eu falar uma coisa para vocês, Eu já fui da administração, Estou falando com propriedade mesmo, Eu já fui da administração, A felicidade era de ver as irmãs, Assobiando o hino, Os irmãos assobiando o hino, Limpando a casa do Senhor, Tinha irmão, Que ficava tanto na comunhão, Limpando os vitrôs, As irmãs lavando o chão, Quando era a limpeza geral, Tinha irmão, Que até manifestava a promessa, Irmãos, Era lindo, Nossas irmãs, Aquele prazer, Um dia, Eu fiz uma surpresa para eles, Conversei com outros irmãos, Os irmãos estavam lá, Limpando a igreja, Saímos, Fomos no mercado, Compramos feijão preto, Linguiça, Fizemos uma, Estava um tempo de frio, Né, Fizemos uma feijoada, Irmãos, Quando os irmãos acabaram a limpeza, Subimos lá para a cozinha, Vamos comer feijoada, E aquela alegria, Sabe irmão, Era véspera de santa ceia, Nós ia fazer limpeza geral, Irmãos, Foi aquela coisa linda, Então, Irmãos, Tem um povo, Que vai, Na congregação, Servir a Deus, Em espírito, Em verdade, Louvar a Deus, E tem aqueles, Irmãos, Que são joio, Irmão, É desnecessário, O que esse rapaz, Fez dentro da igreja, O cooperador, O ancião, Por mais que, O cooperador, O ancião, Não sei o que era, Por mais que ele, Prendesse o púlpito, Não deixasse o outro pregar, O outro ficou em paz, Sentou, Até ali, O irmão ia ler, Depois que acabasse o culto, Ia conversar com ele, Eles iam, Se entender, Ou se não ia se entender, Mas, Não atrapalhava a obra de Deus, Esse rapaz, Que ficou indignado, Podia chegar, A hora que o irmão, Fala assim, Despedisse a irmandade, Cantasse o hino, Da despedida, Acabasse o culto, Esse rapaz, Então, Ia lá e conversava, Pegava as dores do outro, Mas, Não atrapalhar, Irmãos, Não se atrapalha, Culto religioso, De ninguém, Não se atrapalha, Uma vez, Em frente a minha casa, A Assembleia de Deus, Fiz um culto, Ele faz com microfone, E fica ali contando louvor, Né, E tinha um rapaz, Eu tinha um comércio, Na época, E o rapaz, Estava no comércio, E o rapaz, Ficou, Eu vou começar a berrar, Na hora do testemunho, Eu falei, Rapaz, Não faz isso, Respeita o culto, Das pessoas, Você não pode atrapalhar, O culto, Eles não estão fazendo, Nada, De mal, Estão levando, A palavra de Deus, Respeito, Sabe, Um domingo à tarde, Enquanto o mundo, Estão assistindo futebol, Estão bebendo, Tem o povo de Deus aí, Que está na terra, Fazendo o bem, Quer dizer, Que nem o bem pode fazer, Que é motivo de sarro, Irmãos, E hoje em dia, Irmãos, Qualquer coisa que pegam, Neste, Né, Teor, Os vídeos, Eles querem, Jogar pra cima, Da congregação, Dizer que a congregação, Já está uma bagunça, É mentira, Irmãos, São pessoas aí, Desconexas com a verdade, E que, Aí, Né, Arrancar multidões, Da igreja, Né, Irmãos, Então, Irmãos, Vamos então, Interagir esse vídeo, O que vocês acham a este respeito, Irmãos, Sobre esta parte, Né, Irmãos, Que nós vamos, Com o objetivo de servir a Deus, Creio, Que cada comum, Deve ter acontecido, Faz tempo que não acontece, Aqui no Paraná, Graças a Deus, Né, Os que levantam com a pregação, Tem a responsabilidade, De passar para mandar o que Deus manda, Ninguém levanta, Ali, Porque quer se aparecer não, Irmãos, Porque chega lá na frente, A língua trava, E não fala nada, Então, Deixe aqui os seus comentários, Fiquem todos na santa paz de Deus, E no grato amor, De Cristo Jesus,